Nós agora temos um programa inteirinho dedicado à agricultura e pecuária. Nada mais justo, essa é a maior vocação do nosso estado. A riqueza de Goiás vem do campo. A agropecuária é hoje responsável por 33% do PIB estadual. A safra de grãos esse ano deve ser recorde de novo. O agro-record vem para dar espaço ao pequeno produtor, ao pecuarista, ao fazendeiro. Os avanços no setor, as novas tecnologias que chegam ao país, a geração de empregos, tudo isso vai estar em pauta. Quem comanda a nova atração é Juliana Pertilli, que leva jeito para o negócio. Eu sou do Triângulo Mineiro, de Minas Gerais. Cresci vendo meu pai cortar lapier, levar a gente para cortar lapier para misturar na ração, para tratar do gado. Vi meu pai piar vaca para tirar leite, ajudar a fazer parto de vaca. Cresci vendo a família inteira tendo fábricas de farinha de mandioca, de polvilho. Fiz muito queijo na minha infância. E isso, eu gostaria muito de resgatar isso. Você é da roça. Eu sou da roça. Eu sou, nós é do campo. Estamos aqui nos bastidores, ainda não dá para revelar tudo. Mas eu vou mostrar só um pedacinho do cenário. Segure a sua curiosidade, porque estamos quase lá. O Agro Record estreia no próximo dia 22 e já marque na agenda. Todo domingo, a partir das 10 horas da manhã, tem notícias sobre agropecuária aqui na tela da Record TV Goiás. O agro, ele sempre esteve em evidência e o Agro Record certamente vai contribuir ainda mais para todo esse processo de massificação da informação e de fortalecimento de um setor tão importante para a economia do nosso estado e do país. Qual vai ser o diferencial do Agro Record? O nosso jeito Record para fazer o agro é o jeito lá em casa. É o nosso jeito lá em casa. Quando a gente liga a TV e se sente lá dentro dela, dentro do assunto, dentro daquela programação.